Olá, pessoas! Bom dia, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Eu espero e desejo de coração que vocês estejam muito bem por cá, meus amores. Graças ao nosso bom Deus, tá tudo bem? Sigo aqui no castelo trabalhando, crochetando bastante as novidades. Então, só vamos, bora decolar nosso foguete com mais um vlog de crochê. Então, dando início a mais um vídeo. Você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Leoa. E se você também ama inspirações em crochê, já corre, se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum novo conteúdo, nenhuma das novidades. E vocês, meus amores, que já conhecem aqui, acompanham o trabalho da Leoa Braba. Se puder, está deixando aí o seu apoio, carinho, participação, através do seu super like maravilhoso. E também, aí nos comentários, já pode ir deixando coraçãozinho, roxo, lilás. E eu agradeço de coração, amores. Amores, é muito bem-vindo e construtivo perceber que você acompanha, gosta. E o que eu trago aqui com o meu trabalho é um conteúdo relevante aí pra vocês, tá bom? Amores, hoje eu tô trazendo aqui o meu trabalho prontinho, finalizado, pra estar compartilhando, mostrando com muito carinho, esse resultado maravilhoso de produção de tapete de luxo. Trabalhei aqui com esse modelo, que é um modelo novo, né? Que tem pouco tempo que eu tô trabalhando aqui com o meu jardim secreto. E eu trago hoje nessa versão que ficou aqui a coisa mais linda da vida. Espero que vocês também gostem bastante. Meus amores, antes de mostrar aqui o resultado maravilhoso dessa produção de tapete, eu já quero trazer aqui uma ressalta, fazer uma pergunta, pra você que vai continuar acompanhando aqui, pra conferir, né? Essa novidade. E aí, claro, como eu disse, espero que vocês gostem bastante, porque eu estou aqui encantada, né? Com o resultado do meu jardim secreto, agora nessa versão aqui de cores, tá bom? Amores, eu venho recebendo alguns pedidos, né? De aulas, pra trazer aqui pro canal, pro nosso castelo, mostrando pra vocês como o Caleoa segue aqui trabalhando com alguns modelos, do meu jeitinho, e aí eu já anotei com muito carinho alguns modelos, tá? Que me pediram tanto aqui pelos comentários, e também lá pelo Instagram. E aí, claro, meus amores, já dei início a algumas aulas, tá? Em breve, vai estar disponível aqui no canal pra vocês realmente conferir esses trabalhos, tá? Maravilhosos, que é modelos que realmente eu trabalho aqui bastante, e faz o maior sucesso mesmo. E espero que o que vocês acompanhar, gostar, que realmente também aí pra vocês dê super certo, né? Que o meu conhecimento, sendo dividido com vocês, que venha tá realmente levando aí pro seu trabalho, pro seu crochê, bastante incentivo e inspiração. Combinado? Simbora, então! Amores, eu morro de vergonha de ficar perguntando isso, tá? Mas a gente sabe que aulas dá trabalho, né? Mais do que vlog produção, vlog de crochê. Então, como por cá no castelo, tá bem corrido, eu tô trabalhando aqui bastante, por isso que eu tô um pouquinho ausente aqui da plataforma do YouTube, de postar conteúdos novos, vídeos, né? Diariamente, também ausente nas redes sociais, Instagram, Facebook e outras, porque eu tô muito focada aqui nas produções. Quando eu voltei a trabalhar com venda no atacado, pra revenda, né? Eu tive aqui os de repente, né? Do sócio poderoso Deus do impossível, um estrondo mesmo, é extraordinário, e aí entrou muitas encomendas, né? Com venda no atacado pra revenda, e eu também tenho aqui as minhas encomendas de decoração. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero perguntar pra vocês, tá? Depois que você vê esse trabalho, se você realmente gostar e desejar, a caleoa grave a aula, mostrando pra vocês como que eu sigo trabalhando com o meu jardim secreto, se você puder, deixa aí nos comentários, leoa, eu quero, que aí eu vou tá também anotando aqui, tá? O pedido de vocês, e carinhosamente, depois que eu trabalhar aqui com os outros modelos, que eu já dei início às aulas, eu vou trazer aqui também pra vocês o meu jardim secreto, e acredito que vai ser na versão de jogo de banheiro a primeiro momento, tá bom? Então eu conto aí com o seu carinho e participação, e aí eu vou analisando aqui tudo certinho, o que realmente vocês estão gostando, e o que vocês querem, né? Que a leoa venha trazendo aqui, que eu espero assim estar ajudando algumas pessoas, principalmente quem tá iniciando com o crochê, que não consegue fazer através de print, foto, né? Tem dificuldades na hora de fazer adaptações, modificações, então eu quero mostrar bem certinho pra vocês, através dessas aulas, né? Como que eu sigo aqui trabalhando, tá? Do meu jeitinho e consigo realmente ter bastante novidades aqui na minha loja, na boutique da leoa. E aí, claro, amores, como eu disse, tá? Realmente eu morro de vergonha de perguntar isso, mas é como eu tô dizendo, tudo que eu trago aqui é com muito carinho, e aí dá muito trabalho, aulas eu ainda tenho, assim, vamos dizer, eu me cobro muito, tá? Eu quero ali a perfeição, né? Mas é como eu venho pensando bastante aqui comigo, eu tenho que parar com isso, né? Eu preciso trazer também aqui, no nosso castelo, o meu conhecimento, porque pode ser que não seja o melhor do mundo, mas é o melhor aqui de Leo Abraba. É sobre isso, amores, me perdoem, Abraba já falou aqui bastante, mas às vezes é preciso trazer aqui essas ressaltas, né? Fazer essas perguntas pra vocês, pra de verdade perceber o que realmente vocês gostam, desejam e precisam. Eu acredito que é pessoas com pessoas, né? Se conectando aí através do nosso mundo do artesanato do crochê, e desde o meu início aqui com a plataforma do YouTube, com o canal, o meu propósito também era esse, De alguma forma, conseguir, né? Estar ajudando pessoas, principalmente quem tá iniciando aí com o crochê, que gosta e precisa, né? Estar trabalhando aí com as novidades, e realmente só conseguem através das aulas, tá bom? Mas, let's go! Bora pro nosso vídeo, amores, que eu quero passar aqui a dinâmica pra vocês, tá bom? De como eu trabalhei aqui nessa produção. Amores, esse tapete, o meu jardim secreto, nessa versão, já tem um tempinho que tá aqui confeccionado, tá? Ele tava guardadinho ali no meu estoque, porque realmente eu sou muito insistente, né? E eu trabalhei com pilotos, tá? Então, eu fiz aí na versão de par de tapetes, que ficaram enormes, né? 80 por 55, e também trabalhei com jogo de banheiro, que também ficou grande, ficou, se eu não me engano, 75 por 52. Então, eu não satisfeita, eu sou dessas, eu vou até conseguir. Trabalhei aqui nessa produção há algum tempo, é fazendo a adaptação, diminuição, pra conseguir chegar numa medida, né? Que realmente eu gostasse. Mas, aqui, acredito, amores, que ainda não é a medida original que eu trago pra vocês, tá? Porque, como eu tô trabalhando com atacado pra revenda, se caso eu desejar trabalhar com kit de modelo aí, vamos supor, de tapetes de luxo, ou jogos de banheiro de luxo, eu preciso também tá trabalhando, né? Com a medida aí, bem padrão, pra conseguir chegar num valor, esquece, estourado, mega promocional, tá bom? Mas, a gente vai conversando, vocês vão entender tudinho aí, conforme, né? Eu for carregando aí, as novidades, através dos vídeos. Então, o que acontece, amores? Eu já tinha trabalhado ele aqui, tá? E eu trago aqui esses cones fechados, porque eu pretendo tá trabalhando aqui, é, com mais quantidades de peças, pra tá montando aí um jogo de banheiro de luxo, no meu jardim secreto, que é um modelo aqui com tulipas, né, amores? Que fica maravilhoso mesmo. E aí, ou seja, aqui, eu dei início trabalhando com o tapete, e esses cones abertos que vocês estão vendo aqui, eu já tinha usado em outros trabalhos, outras produções. Mas, eu queria realmente tá testando, analisando, e aí, eu não queria abrir cones novos, né, pra isso. Então, eu trabalhei aqui com os cones abertos na confecção do tapete, e aí, eu me encantei, me apaixonei mesmo, e veio aí, né, esses downloads, né? E aí, claro, eu corri e fiz o pedido aí com a fábrica Barbantes Dorta, nas mesmas cores, tá bom? E, graças a Deus, chegou aqui na mesma tonalidade, é o mesmo lote, então, eu vou conseguir tá trabalhando aqui o meu jogo de banheiro na mesma versão de cores, né, que eu já trabalhei aqui o tapete, tá bom? Então, por isso, eu tô trazendo aqui esses cones de Barbantes numeração 6, que é cone de 1 kg, pra mostrar pra vocês, tá? Eles vão ser usados aqui pra estar terminando aqui essa produção super linda. E você que tá aí precisando fazer compras de materiais de Barbantes de qualidade com o melhor preço, comprando direto de fábrica, a Leoa sempre deixa aí na descrição do vídeo o contato e o link, tá? Da fábrica Barbantes Dorta, que é a parceira aqui do nosso castelo. E lá, o Matheus, ele vai estar te passando todas as informações, de mega ofertas imperdíveis e vai estar fazendo a cotação do melhor frete pra sua região. E, claro, vai chegar aí, amores, no conforto do seu lar, na comodidade da sua casa. Não esqueça de falar, Matheus, eu vi através do trabalho da Leoa Braba com o nosso castelo da Leoa e eu agradeço de coração. Combinado? Simbora, então. Amores, vou retirar esses cones aqui, tá bom? Porque eu quero mostrar a dinâmica aqui pra vocês das cores certinha. E aqui na minha produção, eu trabalhei com essa cor que aqui é o lilás, tá, meus amores? E olha esses barbantes, que maravilhosos, né? eu estou amando trabalhar com os fios dorta, porque eles são muito macios, desliza aí na agulha e as cores, amores, nem se fala, né? Olha esse, esse aqui, eu não lembro o nome certinho, né? Eu não sei se ele chega a ser um lilás forte, um roxo, tá? Mas eu vou olhar na tabela de cores e na hora que eu for editar o vídeo, eu vou deixar passando aqui pra você essa cor certinha, porque aí se você gostar, você já sabe, né? Qual é a cor pra estar adquirindo, tá bom? Olha que barbante, amores, maravilhoso! Então, aqui, eu não lembro certinho a cor, me perdoem, tá bom? Mas eu vou fazer isso com muito carinho, deixando escrito aí pra vocês. Trabalhei também aqui, amores, com esse multicolor, que é em tons aqui de lilás e era um cone fechado, tá bom? Eu abri exclusivamente pra fazer aqui a minha produção de tapete e aqui tem uns tonzinhos assim na mesma tonalidade igualzinho ali os barbantes, né? Então, super harmonizou aqui com o meu trabalho. Também utilizei aqui na minha produção o cru maravilhoso, né? da Barbantes Dorta, que ele é assim, ó, bem clarinho, limpinho, tá? E são tudo barbantes de número ação 6, tá, meus amores? E, claro, pra trabalhar aqui com esses detalhes maravilhosos, eu também utilizei esse multicolor, que é qualidade, né, da Barroco, da Círculo, e ele é a cor 9536, amores, é a cor gramado, tá bom? E eu amo trabalhar aqui com essa cor, né, na produção aqui de união de flores, detalhes, acabamentos, então, é isso, tá? Na produção eu também utilizei aqui dois tipos de agulha, tá? E eu vou explicar certinho pra vocês. usei a agulha de crochê 3,5 e também trabalhei aqui com a agulha de crochê número 4. Amores, nosso vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Mas eu espero que você que tá aqui acompanhando esteja gostando, faça de conta que é um Leoa Flix, tá? Igual uma série aí da Netflix que você coloca, vai crochetando, fica super empolgada, assim, eu espero que realmente vocês gostem, né, de conferir aqui o nosso blog de crochê, tá bom? Então, agora, amores, eu vou organizar aqui a mesa e mostrar esse trabalho pra vocês e também passar informações, tá? De medidas e também quanto que eu gastei aqui de materiais, né, entre barbantes, multicolors, tudo juntinho, tá bom? Então, bora decolar nosso foguete porque barbante parado não vira lindezas em crochê, não é mesmo, amores? Então, let's go, vamos lá, amores! Meus amores, é sobre isso, ela fica tão linda quando se veste de si mesma, mas ela fica um pouquinho nervosa e acaba esquecendo também de mostrar uma cor que foi utilizada aqui nesse trabalho maravilhoso. Então, aqui, meus amores, eu também trabalhei na minha produção com essa cor que é o roxo, tá? E é uma outra marca que eu já tenho aqui esse barbante há muito tempo no castelo. E vou mostrar aqui no tapete pra vocês certinho, tá? como que ficou maravilhosa essa combinação de cores. Vai tremer um pouquinho porque a leoa não tem costume, tá? De gravar assim, segurando o celular, tá bom? Mas depois eu vou pôr vocês no suporte pra tá passando aí as demais informações. Mas eu quero mostrar cada detalhe desse tapete maravilhoso, né? que é o meu jardim secreto. Amores, olha a beleza desse tapete. Gente, eu fiquei encantada, apaixonada de trabalhar assim, ó, nessa versão de cores que realmente eu achei que ficou aqui um escândalo de lindo esse tapete. E aqui, meus amores, no meu jardim secreto, quando eu trabalhei pela primeira vez, foi através de inspiração na base, tá? Então, ali na base eu me inspirei na musa Luisa Delu, no modelo do tapete, na versão Gisele Maria, tá? Mas, como eu disse, fui trabalhando, né, fazendo as minhas adaptações, modificações, então, a minha base ficou um pouquinho diferente. eu trabalhei com diminuição e só me inspirei aqui no início da base mesmo, tá? Depois, eu fui trabalhando aqui, ó, com o cru, carreirinha de ponto alto, em volta de todo o tapete, também trabalhei aqui, ó, os vezinhos, né, das tulipinhas, e aqui eu trabalhei as minhas tulipas. depois, eu fui trabalhando aqui, amores, pontos altos, tá? Aqui nas correntinhas das tulipas, e fui realmente adaptando aqui, intercalando quatro, três, nessa parte aqui, oval do tapete, tá bom? Então, realmente, precisa ser feito aí adaptações pra não ficar, né, muito pontos, nem ficar aí faltando pontos, e o tapete ele não ficar assim bem retinho, bem lindão mesmo. Aqui, eu trabalhei com esse bico de acabamento, que eu amo trabalhar com ele, é um bico de acabamento elaborado, né, ele é um um bico aí de luxo, e aqui eu trabalhei no cru, e depois eu fui trabalhando com as mesmas cores da base, tá bom? Então, trabalhei aqui com essa cor, que eu vou deixar escrito lá pra vocês, e trabalhei com o roxo, tá? E aqui, claro, eu trabalhei com pontos altos, tá? E é ponto alto duplo, tá? Pegando aqui, ó, na carreirinha aqui, ó, de pontos altos aqui, do início do bico de acabamento. E ficou assim, amores, a minha lindeza, né? Ficou realmente maravilhoso esse tapete, eu fiquei muito feliz, apaixonada aqui por esse resultado, e já trabalhei outras cores, por isso que eu falei pra vocês, que essa ainda não vai ser a medida, né, que eu vou gravar a aula pra vocês, tá? se vocês realmente quiserem, né? Se vocês gostarem e quiserem, claro. Então, eu vou trazer depois pra vocês a outra cor que eu já trabalhei, que essa realmente, se essa aqui, eu espero que você já tenha se apaixonado, eu acho que a próxima você vai simplesmente amar, porque eu tô aqui, amores, enlouquecida, né? Tô surtando aqui de tanta lindeza. Agora, eu vou colocar aqui o celular no suporte, tá? Pra passar pra vocês as informações de medidas e também quanto que eu gastei aqui pra fazer esse tapete maravilhoso, porque, detalhe, amores, vocês acreditam que um modelo de tapete de luxo no meu jardim secreto é um modelo econômico? É sobre isso, amores, dá pra trabalhar com essa lindeza gastando poucos fios materiais e aí, claro, valor de venda, precificação, realmente, vocês precisam analisar pela riqueza do trabalho, não só pelo gasto de materiais. Então, aqui, dá pra gente trabalhar com essa novidade, colocando no nosso portfólio, né, para as nossas clientes, gastando poucos materiais e valorizando a nossa mão de obra. Então, é isso, amores, let's go, vamos lá! Prontinho, meus amores, vou passar as últimas informações pra vocês, tá? Eu prometo. Amores, medida, o meu tapete ficou medindo de uma pontinha a outra de comprimento 72 por 50 e a medida que eu quero tá trabalhando aqui junto com vocês através da aula também é 70 por 50 porque como eu estou dizendo, querendo ou não, a medida padrão é ideal pra gente trabalhar na pronta entrega e aí, claro, se a cliente pedir uma medida maior, dá tranquilamente pra gente trabalhar fazendo, né, a adaptação que aí, futuramente, eu vou vir trazendo pra vocês também, né, esse tipo de conteúdo de ajuda, tá, pra quem não consegue aumentar os tapetes, combinado? Sim, bora então. Então, aqui ficou 72 por 50 mas, como eu disse, eu gosto bastante da medida 70 por 50, eu acho que fica ideal pra qualquer lavabo, banheiro, né, ele sendo pequeno ou grande, tá, porque a medida 70 por 50 realmente é uma medida que passa além um pouquinho da padrão dos modelos econômicos que eu trabalho aqui. Geralmente, os modelinhos econômicos, eu trabalho 66 por 46, 68 por 48, quando eu trabalho com agulha de crochê número 4, aí fica 70 por 48, 50. Então, no máximo aqui, é essa medida, 70 por 50 e eu quero manter isso, né, nos modelos que eu desejo realmente tá trabalhando e deixando lá agora atualizado no meu portfólio, incluindo lá no Instagram, tá bom? E aí, claro, amores, quanto que eu gastei aqui de materiais, né, multicolors e barbantes. Pasmem, 340 gramas foi o que foi gasto pra conseguir chegar nesse resultado maravilhoso desse tapete. Aqui, um modelo que eu tô trabalhando, que é modelo econômico, que é aí um modelo de tapete mais simples, né, ele pesa em média, amores, isso aqui, 340 gramas, né, mais ou menos. Quando eu trabalho tudo com o fio 6, ele pesa 310, 320, então, realmente, né, ter um modelo aí mais elaborado de luxo, gastando poucos materiais, isso ajuda bastante a ter as novidades no nosso portfólio, né, e aí, claro, eu tenho certeza que as clientes, né, vão se apaixonar, vão amar essa novidade, porque aqui, o meu jardim secreto, quando eu trabalhei com ele, eu segurei ele um pouquinho, mas, quando eu fui postando, realmente, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque as pessoas foram gostando bastante. Então, claro, amores, vai ajudar também, né, a valorizar o nosso trabalho à mão de obra, não que os modelos econômicos, é, vendendo aí, né, baratinho, a gente não tá valorizando, mas aqui é uma estratégia de venda, você trabalhar com modelo de tapete mais simples, econômico, que você faz aí produção rapidinha, né, então, é muitos fatores envolvidos na hora da precificação, e aí, claro, aqui, você trabalhando, gastando poucos materiais, não tem que ser analisado pelos materiais, e sim pela riqueza do trabalho, então, aqui, querendo ou não, é, dá um pouquinho mais de trabalho, né, porque é um modelo realmente mais elaboradinho, né, tem as tulipas, o bico de acabamento, que esse bico aqui, ele é glamuroso, mas é um modelo que, ao meu ver, hoje, eu trabalhando aqui bastante com ele, ele não é um modelo difícil, tá, amores? E eu quero passar essa dinâmica pra vocês através da aula, espero de alguma forma ter conseguido aqui, é, incentivar, inspirar vocês com todas essas informações, e também, mostrando aqui o meu trabalho, a minha lindeza, não esqueça de deixar aí um super like no vídeo, porque realmente, ajuda bastante aqui o meu trabalho, ao YouTube, está entregando aqui os meus vídeos, tá, pra mais e mais pessoas, e aí, claro, amores, a nossa família de leoas, fortes, corajosas, vai crescendo, e isso vai tá sempre me incentivando, me motivando, a estar compartilhando, trazendo e mostrando as novidades, todo o meu trabalho aqui com muito carinho, combinado? Simbora, então! Amores, o nosso blog de crochê foi esse, espero de coração que vocês tenham gostado, me perdoem pelo falatório, tá, mas, é sobre isso também, fiquem todas com Deus, que Deus abençoe imensamente, a família, a vida, o trabalho, e as vendas de vocês também, meus amores, até nosso próximo encontro, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso como esse, que eu espero que você que chegou até aqui o final, tenha gostado, e um grande beijo a todas, amores, fiquem com Deus!